Será que é possível obter excelentes resultados com tratamentos para rejuvenescimento? Até que é possível. Só que o problema é que as pessoas querem soluções mágicas e com um único procedimento. E na realidade o que nós precisamos falar é de planejamento. Se você deseja obter um tratamento estético com bons resultados, o ideal é que você se sente com o seu médico e estabeleça um plano de tratamento. Cada tipo de tratamento terá uma função. Você vai melhorar a textura da sua pele, o colágeno, a sustentação, as rugas, a expressão, o contorno facial. Não existe um tratamento mágico que melhore tudo isso ao mesmo tempo. Então com o seu médico estabeleça os objetivos, faça o seu tratamento ao longo do ano e com certeza você terá ótimos resultados.